Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai comentar aqui os resultados do quarto trimestre de 2019 da M.Dias, falar um pouquinho sobre o momento que a empresa vem passando, falar sobre os resultados e falar sobre o que observar nos próximos trimestres, considerando o cenário conjuntural que a empresa está passando. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Pois bem, é importante a gente entender, antes de entrar nos resultados do quarto trimestre da M.Dias, entender o momento que a empresa vinha passando ali, desde o final de 2018, meio para o final de 2018, e durante os primeiros trimestres de 2019 e até agora um pouco, tá? Agora um pouco menos. Mas antes de falar sobre o que está acontecendo com a empresa, se você não conhece a M.Dias, eu já fiz um vídeo completo de análise da empresa, vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois, tem tudo sobre o case da empresa, o que a empresa faz, como que ela ganha dinheiro, mas basicamente ela é uma indústria de massas e biscoitos. Isso é o principal volume de vendas, a principal fonte de receita da empresa é com a venda dos seus produtos, dos biscoitos e das massas. E a M.Dias é uma indústria. Ela fabrica os biscoitos e as massas que são de marcas de propriedade dela, como por exemplo Fortaleza, Vitarela, Piraquê mais recentemente, Adria. Então ela é uma empresa de fabricação. Os clientes dela são as grandes redes de varejo, as redes pequenas locais de varejo também, supermercados regionais, locais e atacadistas de uma forma geral, que elas chamam de cash and carry, que são esses atacarejos, grandes centros de atacado que também vendem no varejo. Então esses são os clientes da M.Dias. A M.Dias não vende os biscoitos direto para o consumidor final, a gente tem o intermediário no meio, que é o varejista. E essa dinâmica de sell-in e sell-out, ou seja, da fabricação dos biscoitos da M.Dias para os revendedores e dos revendedores para o público em geral, tem uma dinâmica. Por exemplo, quando o revendedor fica com o estoque muito alto, ele vai usando esse estoque para vender os produtos, para depois fazer pedidos para a M.Dias. Então existe uma dinâmica de casamento entre venda para o varejo e saída do varejo para o consumidor final. Outro ponto importante é entender que a M.Dias utiliza matérias-primas, commodities, para fabricar os biscoitos e as massas, principalmente o trigo. Então ela compra o trigo, faz a farinha e o farelo de trigo, utiliza a farinha e o farelo para fabricar os seus biscoitos e as suas massas. Ela inclusive vende farinha e farelo para terceiros. Isso foi inclusive um volume que veio bem alto nesse quarto trimestre de 2019, que apesar de não ser tão representativo na receita, teve um aumento bastante volumoso. A empresa agora recentemente já está operando moinho em Bento Gonçalves, que é um moinho de farinha e farelo de trigo. É importante a gente entender que a empresa está suscetível a ter um aumento do custo de produção com o aumento das commodities, de uma forma geral, e também com o aumento do dólar, porque o trigo é negociado internacionalmente em dólar. Então se o dólar sobe, automaticamente o custo para a Emdias sobe. Só que o que é interessante a gente observar, e é isso que a empresa vem passando nos últimos trimestres, é ela tendo um aumento de custo de produção por causa tanto do aumento do preço do trigo quanto com o aumento do dólar no último ano. Então a Emdias, por ser líder de mercado aqui no Brasil, ela tem hoje 33% aproximadamente do mercado de massas e de biscoitos. Então, por ser líder, a Emdias optou por já repassar logo de cara o preço desde o começo. E como os varejistas estavam com o estoque muito alto, isso fez com que o volume de vendas da Emdias estivesse caindo durante o finalzinho de 2018 e também nos primeiros trimestres de 2019. Então a empresa já repassou o preço, os atacadistas e os varejistas, de uma forma geral, provavelmente preferiram comprar dos concorrentes da Emdias, dos menores que optaram por não repassar o preço para conseguir vender para possivelmente até não quebrar, não entrar em falência, porque normalmente o produtor menor tem um custo muito maior, um gasto muito maior de despesas fixas em cima dos seus produtos, que a Emdias ganha com a escala que ela tem. Então a Emdias preferiu logo de cara repassar os preços e inevitavelmente o aumento de preço teria que vir para o mercado de uma forma geral para todos os produtos, porque o trigo subiu para todo mundo. Então eventualmente a indústria inteira teria que subir o preço e foi mais ou menos o que a gente observou agora no quarto mês de 2019. A Emdias teve um aumento de receita de 7,2% e um aumento de volume de 10%, 10,8% aproximadamente. Só que esse aumento de volume veio principalmente por causa da farinha e do farelo de trigo que aumentou bastante. Só que a receita da farinha e do farelo é muito menor do que a receita dos biscoitos e das massas, porque farinha e farelo, além de ser um volume proporcionalmente menor, é um produto que não tem um valor agregado. Você, beleza, pegou o trigo, transformou em farinha e farelo e vendeu. Então o aumento de volume veio principalmente por causa da parte de farinha e farelo, mas se você tirar isso, a gente teve um aumento de volume na casa dos 2% de massas e de biscoitos. Então a empresa conseguiu crescer ali perto dos 2% e ainda crescer 7% a receita, ou seja, ela conseguiu crescer volume mesmo repassando o preço para os seus clientes. Isso fez com que a empresa tivesse uma receita aproximada de 1,7 bilhões de reais no quarto trimestre de 2019 e com um aumento do custo dos produtos vendidos de 4,9%, ou seja, ela conseguiu crescer volume, conseguiu crescer receita e o custo de produção subiu menos, subiu menos do que a receita, o que é positivo. Mostra que a empresa conseguiu vender mais em volume, vender mais em receita e o custo não subiu tanto. Então a empresa conseguiu repassar com efetividade o preço para os seus clientes, provavelmente em um ambiente mais competitivo para a M Dias, porque os concorrentes provavelmente também tiveram que subir o preço depois desse longo ciclo de alta do dólar. Isso fez com que o lucro bruto da empresa fechasse em 639 milhões de reais no quarto trimestre de 2019, um aumento de 14,8%, considerando trimestre contra trimestre. As despesas operacionais da empresa ficaram em 410 milhões, uma leve queda de 2,1%, mas aqui que eu queria chamar a atenção para o que a gente teria que tentar abstrair um pouco do resultado da M Dias nesses trimestres, tanto agora quanto nos próximos. A M Dias comprou recentemente a Piraque, alguns anos atrás, e a Piraque vem passando por um processo de sinergia, então a gente não sabe ainda quanto que vão ser as despesas efetivas dessa nova estruturação de M Dias com o Piraque, porque a Piraque foi uma aquisição relevante da empresa. Eles pagaram aproximadamente 1,6 bilhões pela empresa, considerando o valor de mercado da M Dias ali na casa de 12, 14 bilhões, foi uma aquisição bastante relevante. E as sinergias desse processo não são 100% evidentes. Então quando a gente olha as despesas de vendas gerais e administrativas, a gente teve um aumento de 6,5% trimestre contra trimestre. Mas quando a gente considera a parte não recorrente, que vem principalmente por causa da reestruturação da Piraque, a gente vê isso de forma favorecendo um pouco a parte das despesas, fazendo com que as despesas no final do dia tivessem caído 2,1%, mas não espere isso de forma recorrente. E então a gente pode considerar que a gente teve um aumento efetivo ali de 6,5%, considerando trimestre contra trimestre, com um não recorrente que favoreceu as despesas da empresa, fazendo com que o somatório das despesas operacionais tenha caído 2%. Então, aumento do lucro bruto, estabilização das despesas operacionais, se o resultado ebítida da empresa, o resultado operacional, tivesse fechado em 228 milhões de reais, um aumento de 66% trimestre contra trimestre. A M.Dias tem uma dinâmica bem interessante, o ebítida é o resultado operacional, o quanto sobrou de resultado para a empresa das suas operações, mas ela tem um fator que é interessante, que é o grau de alavancagem operacional dela, que é de 3 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a empresa aumentar em 10% a sua receita, o ebítida vai aumentar 30%. Se a receita subir 15%, o ebítida vai subir 45%. Isso considerando as outras variáveis todas constantes. O custo dos produtos vendidos subindo proporcionalmente, as despesas continuando fixas. Ou seja, ela é uma empresa que é razoavelmente alavancada operacionalmente. A gente chama de grau de alavancagem operacional esse indicador. Então, e por o contrário também é verdade, quando você tem uma queda de 10% da receita, você vai ter, de forma esperada, uma queda de 30%, de 3 vezes mais no ebítida. Então, é importante a gente observar que conforme a receita da empresa for evoluindo ao longo dos próximos trimestres, é esperado que o resultado do ebítida seja 3 vezes melhor do que o aumento da receita. Isso, obviamente, se todas as outras variáveis continuarem constantes, que a gente sabe que não acontece. Normalmente, quando a receita cai, o custo dos produtos vendidos sobe, ou cai menos, menos proporcionalmente. Mas, a grosso modo, é isso. É um grau de alavancagem de 3 vezes, ou seja, o ebítida tende a melhorar 3 vezes mais do que a receita ou piorar 3 vezes mais do que a receita também em um determinado trimestre. O resultado financeiro da empresa fechou ali em 37 milhões de reais aproximadamente contra 1 milhão de reais trimestre contra trimestre. Ou seja, a gente ainda teve um peso de não recorrência dentro do resultado financeiro da empresa, que não é esperado se repetir nos próximos trimestres, também favorecendo o lucro líquido da empresa. Considerando tudo isso, a gente teve um lucro líquido de 270 milhões de reais, um aumento de 89,5% considerando trimestre contra trimestre. Ou seja, foi um trimestre muito positivo, porque apesar da gente ter uma nebulosidade ali na parte das despesas operacionais, na verdade, elas subiram um pouquinho e não caíram, a gente teve ali um não recorrente financeiro, mas mesmo assim, o resultado da Emdias veio muito forte exatamente porque a receita veio forte e porque o volume também se recuperou. A empresa reportou o market share ali de aproximadamente 32,5% tanto para massa quanto para biscoitos, sendo que a gente ainda não teve um reflexo total dessa nova retomada de volumes da Emdias, porque a medida de market share é feita pelo sellout, ou seja, quais produtos que são vendidos para os consumidores, e não as vendas dos produtores para os varejistas. Então, existe um certo descasamento de market share. A empresa precisa esperar mais um trimestre, ou seja, só no trimestre que vem a gente vai saber qual foi o market share da Emdias proporcionalmente nesse trimestre agora. Quando a empresa adquiriu a Piraque, o market share dela era de aproximadamente 37%, então a gente teve uma queda de 5% que a gente pode esperar a empresa retomar caso ela continue aumentando o seu volume de vendas para os seus clientes. Outro fato que é interessante é que a Emdias, os clientes estavam ali com quase 60 dias de estoque durante o ano de 2018, e agora os clientes fecharam o estoque para próximo de 30 dias. A gente mede os estoques em dias de vendas. Então, é interessante porque a Emdias implementou um sistema para ela ficar muito mais próxima, muito mais conectada com os varejistas. Ou seja, conforme as vendas vão acontecendo, a Emdias automaticamente vai reabastecendo, obviamente de acordo com o contrato de cada um deles, e isso vai gerando uma previsibilidade muito maior na fabricação e na venda dos produtos para os seus clientes. Então, é interessante a gente observar a normalização das vendas e dos volumes agora em 2019 e, enfim, finalzinho de 2019 também, comparado com o ano de 2018, que foi muito mais turbulento. Então, a gente pode ter uma previsibilidade muito maior esperada nos próximos trimestres de aumento de volume. Então, o que a gente tem que observar daqui para frente? Observar o aumento de volume e o aumento de preços. Na minha avaliação, a Emdias conseguir crescer volume e recuperar o market share dela é mais importante até do que conseguir repassar preço. Eu acredito que a maior vantagem competitiva de qualquer empresa no longo prazo é o ganho de escala. Isso é muito bem tratado no livro do Bruce Greenwald, Vantagens Competitivas Desmistificadas, eu inclusive recomendo para todos vocês, que a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter é o ganho de escala. Então, o ganho de escala, ela tem quando ela tem um volume grande de vendas e uma fatia grande de mercado. Na minha avaliação, como o meu investimento na Emdias é para um longuíssimo prazo, preponderantemente para sempre, eu quero que ela seja o player mais forte no setor que ela atua e que ela permaneça sendo o player mais forte, que ela cresça ainda, ainda tem espaço para a Emdias crescer. A Emdias não tem nem 40% do mercado ainda. Ela é uma empresa que vem fazendo aquisições de outras empresas, o histórico dela é crescimento através de aquisições. Então, eu acredito que a empresa ainda tem muito para crescer e eu prefiro que ela tenha fatia de mercado maior e margens menores, para ela ser o player mais forte e sempre se sobressair quando o mercado, de uma forma geral, piorar. Ela piorar menos do que os players menores e ganhar mais, e isso se refletir num retorno muito maior no longo prazo. Então, eu sempre prefiro esse tipo de tomada de decisão. E vamos acompanhar daqui para frente. O ideal, obviamente, é ela crescer volume e crescer receita, mas se não der para subir os dois, o ideal, na minha avaliação, é ela continuar conseguindo recuperar esse market share lá para casa dos 35%, 37%, pelo menos isso durante o ano de 2020. Outro fator importante da gente observar é o custo dos produtos vendidos, evolução do custo dos produtos vendidos, tentar ser sempre em linha com o aumento de receita ou menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ideal é a empresa conseguir aumentar a sua receita e o custo dos produtos vendidos aumentar proporcionalmente, porque a empresa vendeu mais, vai ter mais custo de produto vendido, mas o custo dos produtos vendidos nunca crescer mais do que a receita, porque isso implica em uma compressão de margem, a não ser que a empresa opte por botar o volume na frente de tudo. Olha, a gente quer crescer volume e a gente vai perder margem para isso. Tudo bem, pode ser uma estratégia. Mas, idealmente, o CPV, a empresa conseguir pelo menos repassar isso. De forma clara, a M.Dias já deixou claro que a preferência dela não é só o volume, ela conseguir repassar preço. Não é à toa que ela vem fazendo isso desde lá de trás, desde quando o trigo subiu e desde quando o dólar subiu. Então, vamos ver como isso vai se desenrolar daqui para frente. A parte financeira da empresa, para mim, é muito tranquila, a parte estrutura de capital. A empresa tem uma dívida líquida de 600 milhões de reais, que é equivalente a menos de um ano de EBITDA, 0,8 vezes o EBITDA anual. Ou seja, a empresa, se ela quiser pegar o resultado operacional dela de um ano e quitar 100% da dívida líquida dela, ela consegue fazer isso. E, provavelmente, a empresa não vai fazer isso, porque é bom para a empresa ter dívida. Só que esse fator faz com que a empresa ainda tenha muito espaço para se alavancar. Então, facilmente, a M.Dias ainda poderia tomar mais 3, 4 bilhões de dívidas e, enfim, ficar com o endividamento um pouco maior, caso ela queira investir e crescer de forma mais acelerada no curto prazo. Então, a empresa ainda tem uma gordura muito grande na parte da estrutura de capital para conseguir se alavancar e gerar valor para o acionista puramente por causa disso.